Boa tarde pessoal aí do meu canal do YouTube, vou fazer um vídeo diferente para vocês, vou fazer um cuscuz, vou ensinar vocês a fazer um cuscuz rápido, sem conversa, vamos direto ao assunto, vamos lá, vou ficar de pé, vocês vão ver aqui os ingredientes aqui, não quero fazer propaganda não, vou virar a marca para o outro lado, um vidrinho de leite de coco, 270 gramas de leite condensado, isso aqui você usa no final para botar no cuscuz quando estiver pronto, isso aqui é o último, mas esse aqui, esse, esse, eu vou jogar aqui dentro, um litro de leite, um litro de leite, porém você não vai usar o litro de leite todo não, entendeu, você vai usar de 300 em 300 ml, você não vai usar todo não, é de 3, 3, 3, 3, até dar, até dar, de 300 em 300, vamos lá, eu vou chutar 300 ml aqui, correto? Vou chutar aqui 300 ml, vou chutar, chutei aí 300 ml de leite, correto? Um litro de leite, o leite de coco agora, vamos lá, sai não, amigo, o leite de coco, não lembra, 300 ml de leite já foi, lá se foi o leite de coco, 2 copos de açúcar, 2 copos de açúcar, ó, 2 copos de açúcar, vendo, que é copo descartável, 2 copos de açúcar, vai lá, ó, 100 gramas de coco ralado, eu não vou jogar lá no meio, não, coco ralado, tanto o coco ralado quanto o leite condensado, você coloca por cima, então não vou usar agora, Eita, não vou mostrar a marca não, cortei a marca fora, ó, tapioca, tapioca, é isso aí, para fazer cuscuz, lá vai, tudo já veio só, ó, lembrando que eu, lembrando que eu já botei 300 ml de leite aqui, então vou mexer, é leite morno, não é leite fervendo, não é leite morno, você não pode cozinhar, o curso, a tapioca não, entendeu, Larga ela amolecer com o tempo, ela sozinha amolece, não precisa cozinhar não, se você tentar cozinhar vai virar uma paçoca brava, já vi muitas pessoas dizendo aqui, ah, eu cozinhei, mano, ficou bom não, ficou igual uma borracha, igual uma liga, entendeu, você não cozinha não, você deixa que o próprio leite vai fazer ela amolecer, entendeu, tá ali 300 ml de leite, e joguei a tapioca, joguei o leite de coco, show? Ó, Joguei 300 ml de leite, vou esperar descansar uns 5 minutinhos, pra jogar mais 300 ml de leite, vamos lá, mais 300 ml de leite, repara que aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ele já tá ficando durinho, durinho por quê? Pra ele tá chupando o leite, o leite que eu tô colocando, a tapioca tá chupando, ó, até terminar o leite todo, o 1 litro de leite, então, você não espera não passar muito de 5 minutos, não, senão isso aqui vira um torrão bravo, aí você tá lascado pra ficar quebrando os torrões, entendeu, aqui ó, desse jeito aí, ó, aqui eu já tenho que colocar mais rápido possível, mais 300 ml de leite, chutar aqui, chutei aqui mais 300 ml, chutei, chutei 300 ml de leite, agora eu vou mexer, o tabuleiro é onde você vai botar o cuscuz depois do pronto, tá vendo aqui? você tem que untar com manteiga, porque na hora que você for servir, partir o cuscuz pra servir pro povo, ele não fica grudado na vasilha, ele solta mais fácil, viu? se eu dar uma misturada aqui, com 5 minutos fica fácil misturar, ó, ó, já tô misturando aqui, vou esperar mais 5 minutos, pra colocar o restante dos últimos, do último 300 ml de leite, entendeu, vou dar uma pausa aqui, pra mais 5 minutos, vamos lá, firmou de novo, ó, firmou, chupou o leite todinho já, que eu tinha colocado, agora vamos lá, joguei 300 ml, mais 300 ml, ficou 400 ml, esse aqui bota tudo de uma vez só, o último leite, zerou, zerou, agora aqui, mexer, não pode deixar, não pode esperar muito, muito tempo, pra tapioca puxar o leite, senão fica, fica esses torrão, pra você desmanchar, e dá trabalho, desmanchei, não tem, verificar pra não ter torrão, ó, não tem, ó, tá mole, aí, você colocou o último leite, você tem que logo despejar ele lá no tabuleiro, que quando ele puxar esse leite aqui, ele já vai ficar no formato de, 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 de cuscuz, entendeu, vou colocar ele lá, o celular caiu no chão aí, mas eu não tenho editor de vídeo, não vai ficar com isso mesmo, o celular tomou o primeiro tombo da vida dele, esse aqui é o celular novo, primeiro tombo, e vai, o vídeo vai ser postado com isso aí mesmo, vou editar não, vamos lá, olha como é que fica bonito, ó, Vamos lá. Aqui, ó. Você tem que colocar no tabuleiro o mais rápido possível, porque ele agora, ó, aqui, ó, ele tá mole ainda, entendeu? Mas ele vai chupar esse leite e vai ficar durinho, entendeu? É um litro de leite, você não pode passar disso, senão ele vai ficar muito mole, na hora de você cortar ele vai ficar mole, ele vai ficar muito cremoso, mole demais. Então tem que ser esse, é um litro de leite pra ele ficar a ponto de cortar e firminho. Tá aí o cuscuz prontinho. Rapidinho você faz, ó. Rendeu dois tabuleiros pequenos. Entendeu? Tá aí prontinho. Rendeu, rendeu dois tabuleiros de, deixa eu medir aqui, vinte. Ó, um tabuleiro de vinte por trinta. Certo? Dois tabuleiros de vinte por trinta. Certo? Não tá cheio, que você não precisa enchê-la, ó. Mas na verdade, isso aí é uma sobremesa rápida e fácil e barata de você fazer nos seus eventos aí, de fim de ano, de Natal, etc e tal aí. E o seu dia-a-dia, do seu fim de semana aí. Tá um negócio prático de fazer. O negócio prático de fazer tá aí. Dois tabuleiros de vinte por trinta e o leite condensado. Não vou querer mostrar mais. O leite condensado e o coco, você já sabe que você vai jogar aqui em cima aqui. Ó, o açúcar, eu usei dois copos de cem, mas você pode usar um só. Por que eu usei o açúcar? Porque fica enxavido, fica sem graça. Tem gente que não pode, não pode usar o leite condensado pra adoçar, entendeu? Então você já bota um pouquinho de açúcar pra não ficar tão enxavido. Não é que a pessoa não pode comer o açúcar. Tem pessoa que não gosta de leite condensado. Prefere um pouquinho de açúcar no cuscuz, mas não gosta de usar o leite condensado em cima do cuscuz. Por isso que eu boto um pouco de açúcar. Mas se você não quiser colocar, isso aí é o seu critério. Tá feito aí o cuscuz. Beleza? E um abração. Até a próxima. Clica aí no joinha aí, compartilha com seus amigos aí. Beleza? Isso aqui foi só pra mostrar pra ter higiene aí, pra não dizer que eu não usei pra cair cabelo, essas coisas aí. Tá prontinho aí. Deu o joinha aí, compartilha aí com seus amigos aí e torna-se inscrito, você que não é, e tchau. E aí E aí Vamos lá.